Zé Carlinho! Opa! Bom dia! Deixa eu ver se é bom dia! Opa! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos e bom dia, minhas amigas! Inscritos e visitantes aí no canal! Canal Zé na Estrada, tá bom? É! Canal Zé na Estrada! Com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala! Ok, meu povo? Tempo bastante nublado! E nós estamos aí! Falando pra você, bom dia! Porque agora são 11 horas e 55 minutos! Dia 23 de agosto de 2019! 11 horas e 55 minutos! Mas independente da hora que você for assistir esse vídeo! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Zé Carlinho no Kiapê! Tá bom, gente! É... Mostrando pra vocês aqui... Uma... Um trecho, né? Um trecho, né? De uma estrada via de trânsito rápido que a gente tá! E vamos largar dela, tá bom? Largar dela agora mesmo! Daqui a pouquinho ali, ó! Dois quilômetros! Largar dela e assumir uma estrada vicinal, tá? Assumir uma estrada estreita! Com muitas curvas! Com muitas curvas! Onde precisa ter toda a cautela, todo o cuidado! Pra prosseguir sem... Sem causar maiores transtornos! Né, pessoal? Enquanto isso, nós vamos... Apreciando aí... Comento pra vocês que o tempo tá bem nublado! Pode ver, tem algumas gotas de água no parabrisa! Porque começou a... A chuviscar um pouquinho ali atrás! Tá? Acredito eu que iremos pegar chuva! Ok? Nós estamos aqui na cidade... A cidade que nós estamos agora é... Divinolândia! Divinolândia! Cidade essa aqui do estado de São Paulo... Onde... Está bem próximo de... Minas Gerais! 15 quilômetros! 20... Sei lá! É uns 20 quilômetros! Mais ou menos! Nós estamos aqui atravessando... Em nível... Tá? Pra... Virar o trevo... E pegarmos... A... Vicinal! Divinolândia! Poços de Caldas! Eu vou ligar o alivador pra dar uma rapadinha nessa água! Aqui... O morro é bem pesado, né? Muito pesado! Nós estamos aqui carregados com água mineral! Como o morro é pesado, nós também estamos... Bem pesados! O que é pro meu povo! É... Tem sinal fora dos padrão! Velocidade máxima 40km por hora! Tem uma placa ali que fala de velocidade máxima 40km por hora! Mas... Nomenclatura aí é 60km pra frente! Tem alguns trechos bons aí! Tá bom meu povo! Ó! Pessoal querendo... Olha! 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 Onde que ele vai! É... Bonito! É... Muito bonito, né? É lindo! Vou puxar um pouquinho o zoom aqui, pessoal! Pra gente ver como que vai funcionar, tá? Esse zoom aí... É... Agora nós temos zoom! É... Melhorou um pouquinho! Puxou mais perto um pouquinho aí, ó! A nossa filmagem... Porque aqui... Ó! O tempo tá bem nublado hoje, hein, gente! Puxa! Provavelmente iremos pegar chuva sim! Acionando o freio motor já, porque... Como é que de lá vem vindo... Caminhão também, ó! Opa! Sem correr, tá vendo? Nós temos que prever, pessoal! Sempre! Você tem que prever lá adiante! Olha lá! Ah! O caminhão entrou na... Na vicinal lá! Saiu da pista! Mas se ele vem reto... Olha lá! É excesso de largura! Tá? Aquele caminhão com aquela... Poclã, hein! Ali, ó! Entrou nessa via aqui! Excesso de largura! E excesso de largura numa via dessa... Ha! É pedir pra dar azar! Tá? Então... Temos que... Temos que... Prever bastante o que que vai acontecer! Ok? E... Que seja... Estrada vicinal! Que seja... Estrada pista dupla! Que seja estrada de terra! Que seja qualquer tipo de pavimento, pessoal! Uma coisa que você tem que estar muito ligado... É no que que vai acontecer lá adiante! Você tem que prever! Tem que prever o que que pode acontecer! E pra você prever, você tem que ter uma visão... Lá no futuro! Tá? Lá no futuro! Você tem que ter uma visão lá adiante! Olhar... Adiante lá! Que jeito que tá as coisas! É uma coisa! Você vai andando num trânsito! Você vai no trânsito andando... Aí você... Vai olhando só no último carro que tá na sua frente! Não! Fica ligado nos carros que tão lá na frente! Se o lado da frente acender a luz de freio... Você já se prepare! Se prepare! Porque aquele ali também vai acender! Ok? Então é isso! Temos que ser igualzinho a andar de bicicleta! Tá bom pessoal? É no trânsito nós temos que agir igualzinho a andar de bicicleta! Bicicleta! Todo mundo! Dificilmente alguém não sabe andar de bicicleta! A bicicleta! Faça esse teste você! Monte uma bicicleta! Comece a andar! Mas olhe no pneu dianteiro! Fique olhando no pneu dianteiro pra você ver! Você cai! Você entra no buraco! Como tem que fazer na bicicleta! Você tem que olhar lá adiante! Ficar olhando lá na frente! Pra saber o que é que você vai fazer aqui e agora! O que é importante da nossa vida! Eu sempre falo! É o aqui e agora! Tá? Então você no trânsito é isso! Você tem que olhar lá na frente! Prevendo o que é que vai acontecer! Pra você decidir o que fazer aqui e agora! Como eu já falei no outro vídeo né! O que fazer aqui e agora não pode ficar pra um minuto depois! Tem que ser aqui e agora! Tá bom meu povo? É isso aí ó! Estamos aí agora né! Quase chegando já né! Quase chegando no distrito de Três Barras! Nós vamos até ali tá! No distrito de Três Barras! É um distrito aqui da cidade de Divinolândia! Onde muitos... Tem... Ali tem outra saída que vai pra outro distrito! Chamado Ribeirão do Santo Antônio! Então são os três distritos mais próximos que tem aqui na cidade de Divinolândia! Que é Três Barras, Campestrinho e Ribeirão do Santo Antônio! É... Três localidades pessoal! Aqui olha! Dá gosto de ver tá! Olha o IP pessoal! Nossa! Essa época agora é bonito né! O IP... As folhas deles são amarelas né! Puxa! Não é flor! São as folhas dele que ficam amarelas! Muito bonito! Vale a pena! Meditar a respeito do IP! Tá bom gente? É isso aí! Então... E esses dois distritos que eu tô falando pra vocês! Três Barras e... Três Barras e... Campestrinho! É servido por asfalto! Já o Ribeirão do Santo Antônio... O Ribeirão do Santo Antônio... É por estrada de terra tá! Ok! E eu tenho muita lembrança daqui tá gente! É... Essa saída daqui do Três Barras e nós vamos parar! Eu trabalhava isso em 1900... Faz tempo hein! 1987... 8... 9... Eu trabalhava numa empresa em Poços de Caldas... E eu puxava... Pá! Não interessa puxar! Despertava de tudo ali daquela empresa né! E eu fazia muita linha pra Campinas! Né! Fazia muita linha pra Campinas com... Com mercadoria sem nota tá! E na época não era igual hoje! Porque hoje é tudo eletrônico! Hoje se você... Começa a mexer com coisa sem nota... Um dia receita te pega! Né! Porque é tudo eletrônico! Tá todo mundo super vigiado! Vocês podem ver que nem o Imposto Fiscal... Não é todos os estados mais que tem... Fiscalização... Nas fronteiras! Antigamente tinha! Os mais antigos lembram... Tinha fiscalização nas fronteiras direto... E tinha fiscalização nas cidades! Nas ruas! Né! Aqui em Poços de Caldas... A Secretaria da... Estado da Fazenda tinha... Era tudo Fiat! É! Fiat 147! Nenhum não era hein! Quando começou a aparecer os Unos... Lá em 1981... Aí... Não! Sei lá! Quando começou a aparecer... Tinha Uno! Mas a maioria era... Era Fiat 147! Os fiscais rodavam naquilo... Tudo amarelinho! Os mineiros antigos lembram aí! E a fiscalização ficava... Sabe? De vez em quando... Ali na porta dessa firma! Carimbando nota... Conferindo nota de saída... Nota de entrada... Tudo! E os proprietários da firma... Ludibriavam esses fiscais de vez em quando... Levavam eles pra... Lá pra dentro... Levavam pro refeitório... Enquanto tava pra lá... A gente... Tuf! Saiu com o meu carregado... Virava por dentro dessas roças... Tudo aí ó... E saia aqui... Nesse trevo... Aqui das três barras né... Vindo aqui de Ribeirão de Santo Antônio... A gente saia aqui... Daqui ia pra Campinas... Sem nota fiscal... E quando... Não... Sem nota não... Levava nota... Porém era tudo nota de carbono né... No bloco... No talão... Aí a gente descarregava a mercadoria lá... Trazia a nota... Todinha pra trás... Chegava aqui e cancelava ela né... Não pagava os impostos... Mas... Fazer o que né... Isso... É coisa que aconteceu muito né... Tá bom pessoal... Vou parar aqui... Tomar um cafezinho aqui ó... Na venda do Zé... Não... Tá fechado aí... Passar... Precisa a venda agora... Naquela venda lá da frente ó... Mas... Tá bom... Vou tirar uma foto daquela igreja ali... A capa do vídeo vai ser a foto da igreja... Tá pessoal... Então vou tirar uma foto ali... E depois a gente... Retorna... Tudo de bom... Tudo de belo... Um forte abraço pra vocês... Que Deus abençoe muito tá... E a hora que você estiver assistindo esse vídeo... Contigo... Se você estiver assistindo esse vídeo... Seja um dia abençoado em sua vida... Não esqueça de deixar o like... Não esqueça de... Se inscrever se você não for inscrito... Até o próximo vídeo... Pessoal... Tudo de bom... Tchau machtac slas... Tchau... Tchau... Legenda Adriana Zanotto